Música Quem um dia irá dizer que não existe razão Nos teus espelhos tem o criação Quem irá dizer que não existe razão Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou de tarde e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava o conhaque No canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica não tinham sentado E sempre me começaram muito mesmo Pra tentar se conhecer carinho Sim, Eduardo que diz É uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha, a gente que se visita Eu não vou negar Não aguento mais bem E a Mônica riu e quis saber um pouco mais Sobre o vazio, tudo pra me impressionar E o Eduardo meio todo só pensado E ir pra casa é quase duas Eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e me sentiu e se encontrar O Eduardo sugiriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do lugar Se encontrar então no parque da cidade A Mônica de morto, o Eduardo de cabelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica de morto, a menina tinha tinta no cabelo E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão no seu Ela falava tudo sobre um canal central Pra mim, imagina e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema de escola, cinema, clube e televisão E meios por um pouco diferente Vem, 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 tem de uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser E o Eduardo e Mônica fizeram nada E a primeira teia tinha tinta pesadona E foram viajar A Mônica explicava o pregoado O coiso sobre o céu, a terra, a água e o ar E a rendeu na tinta, puxou o cabelo E o cedo decidiu trabalhar E ela se folgou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois, comemorados juntos E também brigaram juntos Quantas vezes depois E todo mundo diz que ele completa É de silença E nem feijão com a luz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos quando os junhos vieram Batalharam em grana, seguraram o legão A barra mais pesada que tiveram E o Eduardo e Mônica voltaram Da vossa e meia Nessa amizade E a saudade do verão Só que nessas férias Não vão viajar Que o filho e o Eduardo Tua de recuperação E quem um dia irá dizer Que existe razão Das coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão A barra mais pesada Valeu Brasil Aquele abraço